Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim trazer um vídeo realista de quanto um casal recém-casado gasta por mês no mercado. Claro que isso pode variar, óbvio, porque cada pessoa gosta de consumir certos tipos de alimento, né? Porém, o que eu resolvi fazer esse mês de fevereiro? Todas as vezes que a gente foi no mercado, absolutamente todas as vezes, não importa o que a gente comprou, eu guardei aqui, ó, gente, um monte de ticket, tá? E cada vez eu vou colocar nesse vídeo, eu coloquei nesse vídeo na sequência e mostrei o que a gente comprou pra vocês terem noção da compra também, porque só falar valor é muito fácil. Então pra vocês terem noção do que foi comprado, né? Do que que a gente consumiu e fui mostrando pra vocês no decorrer desse vídeo, tá bom? Então vem comigo acompanhar tudo que a gente gastou nesse mês. Muito bem, hoje é dia 5 de fevereiro, nós acabamos de voltar do atacadão aqui de Londrina e vou mostrar pra vocês o que que a gente comprou, tá, gente? É, vou começar pela bancada aqui. Compramos dois salgadinhos que a gente já vai comer já já. Comprei bicarbonato de sódio, bem pouquinho, que eu uso pouco. Um coco pra enrolar os docinhos do meu aniversário. Comprei dois quadros que estavam super baratos. Eu comprei, gente, é... coisa lá no hortifruti, mas eu me arrependi, ó. Olha o preço das coisas, olha, olha o quanto eu paguei. Isso aqui no mercado, meu pai do céu, olha quanto que eu paguei em duas peras. Não, sem comentários. Nunca mais eu compro coisa num atacadão assim, de fruta, verdura. Achei muito caro comparado ao mercado, tá? Só comprei porque a gente precisa essa semana, eu não vou, né, no mercado correndo assim. Peguei só umas coisinhas mesmo e achei bem caro essa parte aqui, ó. Achei caro, nunca tinha comprado, não vou comprar mais. Compramos um azeite, um óleo de girassol. É, comprei... Vocês sabem que no atacado, se a gente compra em quantidade, o valor reduz. Então, por isso que vocês vão ver várias coisas em quantidade aqui, todas com validade longa. E não é porque eu comprei tudo isso agora no mês de fevereiro que eu vou consumir isso no mês de fevereiro. As validades estão bem longas, tá? Então, comprei quatro chocolates aqui desse Hershey's, eu acho muito bom. O bis fica xoxo, esse daqui não fica, tá? Comprei um atum, que eu tava com vontade. Comprei aqui um atum. Comprei aqui também a mesma coisa, ó. Comprando quatro, saia mais barato. Esse daqui... Gente, eu não gosto de chocolate amargo. Mas esse daqui, vou te falar, é muito gostoso. Da mesma marca que aquele lá, ó. É bem bom. Aí, a mesma coisa pipoca, ó. Comprei da Pinduca dessa vez. Toda hora eu tô trocando marca. Levando quatro, sai mais barato. E é coisa que não vai estragar tão cedo, gente. Comprei aqui duas tortinhas. Essa daqui eu gosto bastante. Comprei um chamito. O óleo eu já mostrei. Mesma coisa aqui, ó. Extrato de tomate. Levando mais, mais barato. Todos com validade pra 2023. Então, tem bastante aqui. Deve ter mais uns quatro. Todos com validade pra 2023. E é assim que a gente vai economizando. Mesma coisa, sabonete. Doze sabonetes no atacado. Barato também. Aí, aqui, o meu shampoo. Red Shoulders, ó. Esse daqui é o melhor, gente. Anticoceira. Muito bom esse daqui. Aqui, eu comprei três desinfetantes. Comprei aqui também, olha só, sabão em pó. Eu compro do mais barato que tem. Porque eu só uso sabão em pó pra lavar as fraldinhas da cocada e pano de chão, gente. Na minha máquina, eu uso sabão líquido, tá? Então, esse daqui é só pra deixar as fraldinhas de xixi da cocada de molho. Então, não tem por que pagar mais caro. Comprei buchinha. Dessas buchinhas que não riscam aqui. Três. Comprei também, ó. Batata congelada. Esse pacote é um pacote de dois quilos. É um pacote grande, tá? Aqui tem polenta. Pronto pra fritar. Essas coisas, gente, duram bastante aqui no meu freezer. Eu divido em várias vasilhinhas esses pacotão aqui. Fica bastante tempo aqui. Comprei filé de peito. Comprei pão de queijo. Esse pão de queijo tá com um preço muito bom. Comprei coxinha da asa. Requeijão da Catupiry. Comprei papel guardanapinho. Quatro também, por conta do valor. E aqui, cinco pacotinhos de chá. Também todos com a validade bem longa. E comprei aqui também pão. Pão integral. Esse pão é bem gostoso, tá? E vou deixar pra vocês o valor que ficou hoje. Essa primeira compra. E conforme eu for indo no mercado, vou colocar tudo aqui nesse vídeo também, tá? Hoje é dia seis de fevereiro. Fomos em outro atacado. Dessa vez no Max Atacadista. E vou mostrar pra vocês o que a gente comprou. Começamos aqui com papel higiênico. Gente, esse aqui tem trinta e dois bolos, tá? Não estávamos precisando, mas a gente aproveita os preços. Então, compramos. Também não estava precisando de sabão líquido, mas o preço valeu a pena também. Tenho fechado aqui, mas enfim, valeu. Comprei um pãozinho. Tinha acabado de sair, tá quentinho. Comprei um biscoito, besteirinha pra gente comer hoje. A gente tá cansado. Final de semana, vamos ver um filme bem gostoso. Comer aqui um lanchinho e depois um salgadinho. Esse salgadinho é bem gostoso, viu, gente? Aí comprei aqui um leite de coco, um creme de leite. Eu só compro da Nestlé, gente. Eu não ligo pra marca. Vocês sabem que eu não ligo pra marca. Mas o creme de leite eu só compro da Nestlé. Mas o que tinha lá não era o normal. Era um outro lado, aí não levei. Eu tava meio enjoada desses salgadinhos assim, mas aí deu vontade hoje e aí comprei. Aí comprei mostarda da Heinz, que é a única que a gente gosta aqui. Comprei bala sete belo, que é uma delícia, né? Comprei temperinhos. Comprei o meu alho granulado, que eu não fico sem, gente, pra usar no miojo. Você faz alguma massa, macarrão, você coloca por cima. Isso aqui é maravilhoso. Muito bom mesmo. Patê também é muito bom você colocar o alho granulado, tá? Comprei páprica picante. O meu marido comprou aqui o estoque de barbecue dele. Ele gosta muito desde aqui da ajuda. É um precinho legal e é bem gostoso. Então compramos três. Lembrando, tudo validade longa. Por isso que a gente vai em atacado, tá? Estávamos sem batata palha. Essa casa não fica sem batata palha, gente. Mas acabou, olha só. E aí compramos aqui mais dois pacotes enormes. Dessa da Pratique Leve, que a gente gosta bastante, tá? E é bom, porque é pra lanche, então é corte fino. Eu adoro. Aí comprei aqui um leite. Também é um negócio que a gente nem consome. Eu deixo aqui só na hora de precisar fazer receita. Então eu olho a validade e largo ele. A hora que eu preciso, tem. Outra coisa, ó. Comprei uma casquinha de sorvete. Não comprei o sorvete. Mas vou comprar, porque eu acho bonitinho pra comer com a casquinha. Comprei um pacote de maçãzinha. Estava super barato, gente. Não foi quatro reais esse pacote aqui. Olha o tanto de maçã cocada. Adoro a maçã. Comprei mais por causa dela. Aí comprei aqui uma coca, porque meu aniversário, a gente vai fazer uma festa pra mim nesse final de semana aqui em casa. Uma festinha com os nossos pais, padrinhos. E a gente comprou o coat, né? E comprou a coca agora. Mas, gente, a gente aqui em casa não consome, tá? Não compra no dia a dia, que a gente evita, né? Então só comprei porque a gente vai fazer a festinha mesmo. Aí aqui comprei luva pra temperar frango, que eu não gosto de colocar a mão assim. Então eu acho que pega tempero só se a gente aperta assim, sabe? Então eu uso essas luvas aqui, tá? Aí comprei aqui cotonete. Mesma coisa, gente. Só comprei três, porque isso aí é mais barato comprar três. Isso aqui não é um negócio que não vence. E eu não uso no ouvido, eu uso na hora de fazer maquiagem, tá? Então, deixo aí. A gente já tinha comprado sabonete ontem, mas igual eu falei, a gente aproveita as promoções, né? Então compramos mais um pacote, que lá também tava um preço bem bom. Aí comprei colgate, muitas. Também tava um preço legal. E a compra, essa compra aqui, ficou esse valor que eu vou deixar aí na tela pra vocês. Gente, meu marido acabou de voltar no mercado com duas sacolinhas. Aí como eu tenho que mostrar tudo desse mês, vou filmar pra vocês o que ele trouxe. Ó, esse aqui não foi atacado, foi mercado normal mesmo, tá? Presunto, bastante, porque a gente congela as porções, né? Aqui o estoque de bacon do mês, né? Olha só. Da frimeza, dessa vez todos da frimeza. Dois são da frimeza e dois são bacon de pernil, ó. Tá? Dois, dois. Aí aqui uma Pringles, você tava bêbado? Então dezão é caro, né? Tava com vontade? Aqui uma Pringles. Aí aqui pão. Tá cheirando bem o pão. Isso aqui, gente, eu falei pra ele trazer um limpa-vidro, porque o meu box é novo, né? E eu tava esfregando ele com detergente neutro e tava ficando assim, excelente. Tava brilhando, tudo lindo. Secava, ficava ótimo. Só que agora ele seca com mancha. Aí eu falei pra ele, traz um limpa-vidro, mas aí ele achou isso aqui que é limpa-box, ó. Aí depois eu vou testar. Ó, tá vendo aqui, ó, repele a água evitando manchas. Então a intenção era essa. Então trouxe isso daí, aí um requeijão e um chocotone trufado, ó. E um desses mini chicken, né? Esse empanadinho. Ó, aí foi isso. Hoje vou deixar o valor na tela também. Lembrando que no final vai estar tudo pra vocês. Hoje é dia nove. Meu marido foi no mercado de novo, que a gente vai fazer estrogonofe. Aí ele trouxe aqui creme de leite, trouxe a mais. Devia tá bom o preço. Aí aqui, olha só, ele comprou um mocatino canela e um café. As cápsulas aqui do Douty Gusto. Gente, esse salgadinho é muito gostoso. Muito gostoso mesmo. Acho que é o melhor que eu já comi desses assim. Olha, salva aí, porque é muito bom. Aí aqui ele comprou carne pra estrogonofe, ó. Olha o preço, sem comentários. Quanto que tem aqui? Quase um quilo. Aí aqui comprou linguiça, que eu achei uma fortuna também. Comprou duas massas de pastel, que eu já vou fazer hoje. Vou fazer pastel de frango hoje. Comprou alho. Salgadinho, porque a minha mãe vem e ela gosta muito, gente. Então ele comprou aqui as batatas, ó. Sempre que a minha mãe vem, meu marido compra essas três batatas aqui, que minha mãe acaba com as três. Aí aqui comprou bisnaguinha também. Isso aqui foi da outra compra que tá aqui ainda, que eu vou testar, quero gravar pra vocês. Aí comprou bisnaguinha também. E o valor desse daqui está na tela também. Hoje é dia 11. Fomos no mercado pegar algumas coisas que não achamos em outros mercados. Compramos aqui mais cápsulas, porque tava muito barato. Tava um preço muito bom. Então compramos uma de mocatino, uma de café caseiro intenso e uma de café com leite, tá? Essas aqui, gente, saiu menos de R$18,00 cada uma. Levando três, saiu essa promoção, tá? Aí comprei leite ninho, porque meu aniversário é dia 14, mas amanhã aqui é sábado. Nós vamos fazer um churrasquinho aqui. Eu vou fazer alguns docinhos. Encomendei um bolinho e tava procurando leite ninho num preço legal. Não achei. Acabei pegando o preço que tava mesmo. Comprei um desses tapetinhos de banheiro, sabe, ó? Antiderrapante, ó. Também. E meu marido também comprou um saco de carvão pra amanhã. Hoje é dia 17 de fevereiro, gente. Mais uma comprinha, vou mostrar pra vocês. Isso aqui não é nada comum, tá? Comprar esse tanto de sal. Mas eu vi que tem um esqueminha que a gente faz uma misturinha pra não querer ser mais mato, sabe, no jardim. E usa sal. Por isso que tem três aqui. Mas isso aqui nunca acontece. Demora uma vida pra gastar um desse aqui, tá? É... Canela em pó. Esse daqui é cream cheese, gente. Eu vou fazer um sanduíche aqui em casa que eu tô com vontade. É... É muito fácil. Eu vou ensinar no canal. E daí precisa de cream cheese também. É... Barra de chocolate. Besteirinhas, né? Barra de chocolate de amendoim. Adoro. É... Gelatina. Será que meu marido gosta de cereja? Eu só comprou de cereja. Olha isso aí. Aí aqui bolacha prestígio. Tanto eu como ele amamos. Aí aqui tem presunto, que tava caríssimo. Queijo, mussarela. Pães. Aí aqui, gente, olha. Lembra que eu comprei da outra vez? Ó, meu marido trouxe de novo. De tanto que a gente gostou desse trufado. Tava super barato. Tava cincão. E esse é o mais caro por ser trufado. E é muito bom. Muito maravilhoso. Então, ele trouxe dois. Aí aqui trouxe um requeijão. Sempre tem requeijão nas nossas compras, né? Um pão de alho. Porque sobrou mais espetinho ainda do aniversário. Então, vou fazer. Bacon. Um pedacinho de bacon. Falei que não precisava, mas ele é viciado. Comprou. Aí aqui tem pão integral. Ovos. Um vinagre de álcool. Duas águas tônicas. Aí aqui tem banana. Tomate. Cebola. Besteirinhas. Esse salgadinho eu falei pra vocês da outra vez. Ele é bem gostosinho. E aqui detergente, tá? E vou deixar na tela também quanto foi a compra de hoje. Hoje é dia 25. Meu marido acabou de chegar do mercado e trouxe mais algumas coisas. Trouxe bisnaguinha. Pão integral. Mais um filezinho de peito. Dois chocotones. Daqueles que eu já mostrei pra vocês. Que a gente gosta. Precinho, precinho. A gente serve o pessoal. Quando vem aqui, fica bonito na mesa. Mussarela. Trouxe três pedaços. Leite. Trouxe chá. Três caixinhas de chá. Gelatina. Requeijão. Besteirinhas. Batata ondulada. E a minha mãe gosta muito de batata. Então sempre tem aqui em casa. E aquele salgadinho de bacon. Cebola. Tomate. Alho. Bolachas. Cenoura. Papel toalha. E pães. Tá? Vou deixar o valor na tela de quanto ficou dessa vez. Gente, hoje é dia 26 de fevereiro. Acabamos de voltar do mercado. Pegamos mais algumas coisinhas. Poucas coisinhas. Comprei quatro pacotes dessa bolachinha. Dessa bolachinha, ó. Dessa pipoca doce aqui. Dessa marca que eu gosto muito. Que eu nunca acho. Então já peguei quatro pra deixar guardadinho. Comprei batata doce. Cocada come muito. Comprei manga. Alface americana. Comprei aqui um sorvete. Pães. Quatro pães. Comprei aqui bananas. Abobrinha. Carne. Essa daqui é fraldinha. Um pacote de pão de queijo. Essa marca aqui é gostosa. Um pacote de bolacha. Daquela bolacha prestígio. Um copo de medida porque o meu quebrou. E um pacote de bacon, tá? Então vou deixar o valor na tela pra vocês também. Bom, gente. Nós fazemos todas as refeições em casa, tá bom? Nós trabalhamos em casa. Eu cozinho em casa todos os dias. Então a gente, consequentemente, faz bastante compra, tá? Esse mês deu um total de R$1.455,51. Mas, igual eu falei, pode variar pra mais ou pra menos, tá, gente? Porque esse mês, como vocês viram aí, foi o meu aniversário. Isso que eu nem somei aí as coisas do aniversário em si. Nós encomendamos espetinhos. Isso eu não coloquei porque não foi de mercado. Foi uma situação que foi uma festa a mais. Porém, todo o resto tá aí, tá? Então a média que a gente gasta mensal é R$1.200. Como eu tenho que ser justa no vídeo, eu coloquei absolutamente tudo que vocês viram no vídeo. Então deu R$1.415,51, tá bom? É óbvio que isso pode variar pra mais ou pra menos, gente. Porque vocês viram que aí no dia 26 nós fizemos compras que a gente só vai consumir em março, certo? Então não quer dizer que esses R$1.400 vão ser só pro mês de fevereiro. É que a gente aproveita promoções, aproveita preços de atacado. Então são coisas pra consumo também a longo prazo, né? Mas eu espero que tenha ajudado vocês, tá bom? Qualquer dúvida é só deixar nos comentários, tá? E comenta aqui também, gente, quanto vocês, sendo recém-casados, gastam também, tá? Pro pessoal que tá assistindo e estiver procurando uma ideia, né, de gasto, poder ver e se orientar melhor, tá bom? Obrigada por assistir até aqui, um super beijo e tchau, tchau!